Oi, tudo bem com vocês? Essa é a última aula do módulo 3. Ao longo dessas aulas, nós viemos falando sobre influências ambientais e influências genéticas. E hoje a gente vai entender um pouquinho como que a gente consegue mensurar essas influências. Quando se fala em medir influência genética, a gente pensa em laboratórios, exame de sangue, microscópio, não é verdade? Mas com a influência nos comportamentos é um pouquinho diferente. É claro que é possível fazer exames para detectar genes específicos ou sequências específicas de genes que causam algum distúrbio específico, alguma síndrome, alguma doença. Ou, nós já ouvimos falar de genes que determinam algumas características físicas. Porém, no caso dos comportamentos, é muito provável que a gente não encontre uma sequência específica, um gene específico que influencie em tal comportamento. Isso acontece porque são muitos genes influenciando nos comportamentos. Ou muitos genes influenciando em cada comportamento. Por isso, os estudos acerca da influência genética no comportamento humano, nos comportamentos humanos, são feitos com observações. Um método muito utilizado é o estudo de famílias. As famílias compartilham o patrimônio genético. Então, o que se faz é observar, é aplicar testes, questionários, para a observação das semelhanças e das diferenças comportamentais entre irmãos, primos, pais e filhos, e assim por diante. Os estudos que parecem ser os mais importantes são os estudos com adoção, também os estudos com gêmeos. Os estudos com gêmeos, eles iniciaram com o galton. Aquele galton, o primo do Darwin, que a gente falou em aulas anteriores. Os estudos com gêmeos são chamados de experimentos naturais. Vamos relembrar. Existem dois tipos de gêmeos. Os gêmeos idênticos, ou monozigóticos, e os gêmeos fraternos, ou dizigóticos. Esses gêmeos dizigóticos, eles compartilham 50% do material genético, assim como outro irmão. Porém, eles participam da mesma gestação. Eles compartilham o mesmo espaço intrauterino, apesar de ter uma placenta para cada um. Já os gêmeos monozigóticos, ou idênticos, eles compartilham 100% do material genético. E também compartilham o mesmo espaço intrauterino, a mesma placenta. Quem já conheceu, ou conhece, um par de irmãos gêmeos, entende e sabe como eles são parecidíssimos, né? Facilmente confundidos. Mas a questão é, será que eles são realmente idênticos em tudo, até mesmo no comportamento? E se eles forem diferentes, qual seria o motivo, qual seria a origem dessas diferenças? E se esses irmãos gêmeos fossem criados separadamente, em ambientes diferentes, o que aconteceria? O estudo dos gêmeos é uma maneira de compreender a influência genética e ambiental nos comportamentos. Uma forma simples de fazer esse cálculo e de entender como ele é feito, é a seguinte. Se os irmãos gêmeos monozigóticos são mais similares do que os irmãos gêmeos desigóticos, eu tenho influência genética. Como é feito? Calcula-se a correlação do traço em questão em irmãos gêmeos monozigóticos e em irmãos gêmeos desigóticos. Lembrando que a correlação vai de 0 a 1. E o traço medido pode ser uma habilidade, como habilidade de leitura, matemática, pode ser algum traço de amabilidade, extroversão, pode ser a inteligência, enfim. Se para os irmãos gêmeos monozigóticos a correlação é de 0.75 e para os irmãos gêmeos desigóticos a correlação é de 0.50, Depois de verificar a correlação, dobra-se a diferença entre as duas correlações. Então, a diferença entre a correlação dos gêmeos monozigóticos para os desigóticos é de 0.25. O dobro dela é 0.50. Neste caso, a herdabilidade para o traço vai ser 50% e a ambiência também 50%. Lembrando que aqui nós não separamos o ambiente compartilhado do não compartilhado. Enquanto no estudo com gêmeos o foco é a influência genética, porque eles compartilham o patrimônio genético, nos estudos com adoção, o foco é o ambiente. Filhos e irmãos adotados não compartilham genes, mas passam a compartilhar o mesmo ambiente. Nesse modelo de estudo, a similaridade, a semelhança entre os irmãos adotivos vão demonstrar a influência ambiental. E a semelhança entre essas pessoas e os seus pais biológicos vão demonstrar a influência genética. Existem também modelos que associam, que combinam modelos de gêmeos, modelos de famílias e modelos de adoção. Uma outra forma é acompanhar a vida e as gerações dos gêmeos. Compara-se então as semelhanças e as diferenças entre os parentes genéticos e os parentes ambientais. Espero que você tenha gostado. E a gente não para por aqui.